Como o Judiciário acompanhou esses 50 anos de Brasília? Veja agora, no Giro, com Simone Aragão. Olá! Brasília faz 50 anos no mesmo mês em que o Superior Tribunal de Justiça completa 21 anos. No Giro de hoje, você vai ver que com a instalação da capital federal no coração do país e o crescimento da população aumentou também a busca pelos direitos dos cidadãos. E o Judiciário precisou acompanhar essa evolução. Por isso, o antigo Tribunal Federal de Recursos deu lugar ao Superior Tribunal de Justiça, que para atender a nova demanda da sociedade, se instalou aqui, onde antes era só cerrado. E desde junho de 1995, esta passou a ser a sede do STJ. A Constituição, de 1988, criou o STJ e ampliou o número de ministros do antigo Tribunal Federal de Recursos, de 27 para 33. Quando o Tribunal resolveu construir a nova sede, ele contratou o escritório Oscar Niemeyer para fazer o projeto e ele, de antemão, ele verificou que o terreno aqui era propício para a instalação do STJ. Mesmo depois do centro de Brasília já estar pronto, algumas áreas ainda eram intocadas. E desbravar o cerrado nessas localidades foi uma tarefa complexa. Aqui era um cerradão, mas já era previsto no planejamento do plano piloto a construção de um setor administrativo nessa área. Então, obviamente, nós tivemos que fazer o desmatamento, tirar alguns espécimos do cerrado, mas nada que não tivesse sido previsto anteriormente. Nós não tínhamos aqui, em Brasília, uma empresa que tivesse condição de fazer uma obra desse porte. O STJ foi pioneiro na região e ficou algum tempo sem vizinhança. Mas logo, a área foi escolhida por outros tribunais superiores para instalar suas novas sedes. A tendência natural deles todos foi vir para o setor de administração federal sul. As mudanças não foram apenas físicas. Desde a criação de Brasília, a Justiça também experimentou novas fases. O Superior Tribunal de Justiça representa o aumento da justiça aqui no Distrito Federal e no Brasil. A justiça se ampliou significativamente nesse período. O volume de causas aumentou muito. Então, ele está inserido nesse contexto maior. Quem está na cidade e trabalha na justiça há bastante tempo também percebeu o processo de crescimento e atualização do Judiciário. Nós tivemos um crescimento muito grande do Poder Judiciário em termos de número de demandas. E o Poder Judiciário não estava preparado para isso. Ele teve que se modernizar, ele teve que se adequar. E isso, numa cidade extremamente moderna como Brasília, teve, vamos dizer, tudo a ver. O Judiciário também teve que acompanhar a modernidade da cidade.